Olá! Está começando o vídeo especial de Natal do Sistema FIEC. Do outro lado da rua, alguém ligou as caixas de som para que o povo usufrua. Do orvalho fresco da mata que não se vê mais atua, varrendo os lares do balneário em uma noite de lua. Alegria compartilhada é alegria redobrada. Alegria compartilhada é alegria redobrada. Seja na limbo e cultura, a massa segue pra cima. A bola, a carne, o canto e o suor, subentendida a doutrina. A libertar felicidades e angústias em um escasso lazer. A alegria compartilhada é alegria redobrada. 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 Uma gargalhada explodiu do outro lado da rua. A alegria compartilhada é alegria redobrada. 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 Compartilhada é alegria redobrada